Enche-me, Senhor, com Teu Espírito E minha alma reviverá Enche-me, Senhor, com Teu Espírito E minha alma reviverá Para Te adorar, para Te louvar Enche-me, Senhor, Jesus Para Te adorar, para Te louvar Enche-me, Senhor, Jesus Enche-me, Senhor, com Teu Espírito E minha alma reviverá Enche-me, Senhor, com Teu Espírito E minha alma reviverá Para Te adorar Para Te adorar, para Te louvar Enche-me, Senhor, Jesus Para Te adorar, para Te louvar Enche-me, Senhor, com Teu Espírito É o amor vencerá Chegando até você que nos acompanha Pelo sistema Canção Nova de Comunicação Rádio, TV, Internet Unidos na missão de evangelizar Bem-vindo, bem-vinda Mande o seu pedido de oração Para as nossas redes sociais Estamos juntos Queremos acolher o seu pedido de oração Aquilo que está lá no fundo do seu coração Aquele clamor que só o Senhor conhece Queremos nos unir a você nesse momento Bem-vindos Bem-vinda, Tânia, Rubens Alegria de estar mais uma vez aqui Que bom Bem-vindo, Sapo Bem-vindo, Padre Rodrigo Que maravilha Que alegria encontrá-los, queridos Faz tempo, hein, que eu não te encontro Que a gente não se encontra, é verdade Que bom Hoje estamos juntos, Salete Quero mandar um grande abraço A nossa missão de Brasília Nesse final de semana Tivemos uma grande festa Dos 15 anos da nossa missão Aquele carinho especial A Ivana que nos recebeu aí com o Pepe Um grande abraço Todos os nossos irmãos Da Casa de Missão de Brasília Todos os amigos Canção Nova Todo o segundo elo Todos aqueles que se envolveram nesse evento O povo de Deus que esteve lá Um grande abraço Quero também abraçar O povo de dois córregos Eu e o Sapo estivemos aí Em dois córregos Um abraço a Denise A toda a paróquia do Divino Espírito Santo Que nos recebeu com tanto carinho Deus nos abençoe É isso aí A Canção Nova não para Estamos sempre evangelizando Estamos sempre em missão Uns aqui, outros na estrada Uns nos bastidores Mas estamos aqui Vamos colocar em oração A Irene Nilde Pinto Ela diz que está aqui Está aqui a Irene Nilde? Bem-vinda Com seu esposo Wellington Seu filho Tiago E ela vem para agradecer As bênçãos recebidas Está muito feliz Ela é de Manaus Olha, povo de Manaus Esse ano estarei em Manaus No Osana Manaus Então já estou convidando o povo de Manaus A participar lá com os amigos Canção Nova do Osana Manaus No finalzinho do ano No mês de dezembro Tá bom? Vamos colocar as intenções do Papa Francisco As vítimas das chuvas Aqueles que estão passando necessidades Por causa das chuvas Pelas vítimas dos acidentes de trânsito Especialmente um acidente ocorrido ontem em Bertioga As famílias Que o Senhor console as famílias Que perderam os seus filhos No acidente em Bertioga Por todos os que se encontram nos hospitais Meu pai, Antônio Carlos Que está aí Em recuperação Pela paz do mundo Colocamos todos que estão nas UTIs Aqueles que estão aguardando vaga para se internar Pedimos a Deus a sua intervenção Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Vamos tomar o Salmo 26 Onde o salmista nos diz O Senhor é vossa face Que eu procuro Senhor Ouvi a voz do meu apelo Atendei por compaixão Meu coração fala convosco Confiante É vossa face Que eu procuro Não afasteis em vossa ira O vosso servo Sois vós O meu auxílio Não me esqueçais Nem me deixeis abandonado Meu Deus e Salvador Sei que a bondade do Senhor Eu hei de ver Na terra dos viventes Espera no Senhor E tem coragem Espera no Senhor Senhor É vossa face Que eu procuro Quando temos a face de Deus Impressa em nossa alma Podemos contemplar Pela fé O rosto De Deus Então hoje Então hoje vamos Pedir que a face Do Senhor Disperse Todos os nossos inimigos Os inimigos espirituais E temporais Que muitas vezes Vêm para abalar A nossa fé O nosso entusiasmo E a nossa coragem Espera no Senhor Amor e tem coragem Senhor É a vossa face Que eu procuro Vai dizendo isso Para Jesus O Senhor Jesus É a vossa face Que nós procuramos A sua face Senhor Que é o rosto De Deus Pai O rosto visível Do Pai É a face De Cristo E é a sua face Que nós buscamos Nesse momento No momento de dor No momento de aflição Nos momentos De dificuldades Que vivemos No mundo Em nossa casa Em nossas famílias Não queremos olhar Para os lados Não queremos olhar Para baixo E ficarmos prostrados E deprimidos Pelos problemas Mas é a vossa face Que nós procuramos É a tua face Que eu busco Agora Senhor Diante de tantos rostos Que eu já vi hoje Preocupados Angustiados Rostos Senhor Jesus Que apresentam Nesse momento As suas súplicas É a vossa face A vossa sagrada face Que nós procuramos Dela que sai a luz Que ilumina As nossas vidas É a tua face Senhor Que nós recorremos E pedimos Ouvir a voz Do meu apelo Atendei Por compaixão Você que está apresentando A Deus A sua súplica agora Apresente A face De Cristo A face Do Senhor A sua súplica Porque de fato É pela oração Que vamos Alcançar Todas as graças E nós já pedimos Que a face Do Senhor Derrame Nesse momento Todas as graças Que estamos necessitando Senhor Ouvir com compaixão O seu povo O seu povo Que está doente O seu povo Que está ferido O seu povo Angustiado Aflito O seu povo Que suplica Ouvir Senhor A voz Do apelo Do seu povo E atendei Por compaixão É o coração Do seu povo Que fala Contigo Confiante É vossa face Que nós Procuramos É vossa face Que nós Buscamos É na vossa face Que encontramos A paz Que encontramos A harmonia Que encontramos A serenidade A paz De Cristo Que traz A serenidade Para você Que está agitado Nesse dia A face De Cristo Que traz A doçura Talvez Hoje Você tenha sido Profundamente Agredido Com palavras Com olhares Talvez Com faces Carregadas Olhando 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 para você Mas nesse momento A face serena Do Senhor Se volta Para você Você que muitas Vezes Vai a Deus Vai até Deus Com desconfiança No seu coração Com medo Com medo Não Apresente agora É a vossa face Senhor Que nós Procuramos Diga para ele Que eu procuro Agora A tua face De misericórdia A tua face De amor A tua face De perdão A tua face De acolhida A tua face Amorosa Que olha Para mim Para cada um De nós Com amor É a vossa face Que procuramos Ó Deus Buscando a face De Jesus Vai nessa dinâmica Também Permitindo Que o olhar De Jesus Olhar Amoroso De Jesus Agora Pode sair Onde humanamente Ninguém pode Porque o olhar Amoroso De Jesus Ele cura Ele liberta E é isso Que o Senhor Está fazendo agora Olhando para a sua Situação particular Que você está vivendo Você Está sintonizado No sistema Canção nova De comunicação Você Que perdeu O ente querido Que está com o coração Machucado Ferido Como nós dizemos Com o coração Pequenininho Deixa que o olhar Penetrante De Jesus Agora Possa cruzar Com o seu olhar Triste O seu olhar Até mesmo Sem esperança O olhar de Jesus É um olhar De vida Ele gera A vida Deixa Deixa que Toda morte Caia por terra Agora Com esse olhar Amoroso De Jesus A palavra Diz no versículo 10 Deste salmo Ainda Ainda que O meu pai Minha mãe Me abandone O Senhor Me acolhe O Senhor Está acolhendo Você agora Na sua situação Meu irmão Na sua situação Minha irmã O Senhor Acolhe você Ele é pai Ele sabe Da sua dor Ele conhece O seu sofrimento E é a face Amorosa De Jesus Misericordiosa Agora Que vai Enchendo O seu coração Obrigado Você que tem Buscado pessoas Para te ouvir Tanta coisa Dentro do seu coração Tantos conflitos Tanta agitação Tantos acontecimentos E você tem Buscado pessoas Para te ouvir Mas você não Tem conseguido E tem ficado Tudo aí dentro Do seu coração Como se fosse Se avolumando Fosse crescendo Fosse ficando Muito grande E você tem Levantado Esta oração A Deus Ouve Senhor A minha oração E você tem Até dito Porque Ninguém quer ouvir Ninguém quer ouvir O que eu estou vivendo Ninguém me compreende Ninguém sabe Das dores Dos sofrimentos Que eu estou passando Ninguém vem Me estender Não é nem as mãos Senhor Mas o ouvido E você tem feito E nesse dia Você estava fazendo Justamente Esta oração Ouve Senhor A minha oração Ouve o meu clamor A minha súplica E nesse momento Eu digo a você O Senhor O Senhor O Senhor Ouve Ouve a tua oração Muito obrigado Cantemos então Mais uma vez Pedindo Enche-me 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 Senhor Com teu Espírito E minha alma Enche-me-me Senhor Com teu Espírito E minha alma E minha alma Reviverá Para te adorar Para te louvar Enche-me-me Enche-me Senhor Jesus Para te adorar Para te louvar Enche-me Senhor Jesus E estamos Estamos experimentando A bondade De Deus O Senhor Está Fazendo esta Travessia Com você Dos males Que estavam Atingindo A sua alma Que estavam Te colocando Numa situação De morte Te levando Para a terra Dos vivos Na terra Dos vivos Eu hei De ver A sua bondade Acabamos De rezar Acabamos De ouvir Estamos Em oração É exatamente Esta graça Que está Circundando A todos nós O Senhor Está nos colocando Na terra Dos vivos Por isto A bondade Do Senhor É sensível Para nós Já não há Mais mal Que nos impeçam Não há mais mal Que nos impeça De experimentar A bondade Do Senhor A bondade Do Senhor Chega Até você Pelo sistema Canção nova De comunicação Que alegria O Senhor Já está Transformando Seu pranto Em alegria Está enxugando As suas lágrimas Os males Estão caindo Por terra Porque a bondade Do Senhor Está Alcançando Os nossos Corações Vai permitindo Que esta bondade Alcance você Que alegria Sermos alcançados Pela bondade Do Senhor Não fomos Abandonados Como o irmão Acabou de dizer Até Se utilizando Deste salmo Podem os nossos Pais Nos abandonar Mas o Senhor Não nos abandona Podemos ser Abandonados Por todos Mas o Senhor Não nos abandona É por isso Que você está Experimentando Esta realidade Nova Porque o Senhor Não te Abandona O Senhor É contigo Meu querido E minha querida A morte Não é o seu lugar O Senhor Te alcança Para fazer Esta transposição Para fazer Translado Contigo Eu quero O Senhor Vai pedindo Eu quero Eu desejo Me leva Senhor Para este lugar Que o Senhor Tem para mim Me tira Da mansão Da morte E vai me Conduzindo A terra Dos viventes É assim Que o Senhor Me quer vivo Eu não vou Mais rastejar Eu não vou Mais comer O pó Deste chão Caminhos altos Mais uma vez Eu invoco Caminhos altos Mais uma vez Eu peço Me elevo A Deus Mostra o teu Caminho Para mim E o Senhor Com a sua face Quer trazer A paz A corações Que estavam Fazendo Esta travessia Como dizia O Padre Com o Senhor Mas em determinado Momento Você parou De caminhar Você desistiu De caminhar E agora Está difícil Voltar Mas o Senhor Convida você Que está tendo Dificuldades De voltar Para Deus Dificuldades De rezar Dificuldades De talvez Ir até mesmo A Santa Missa A face A face do Senhor Se volta Para você Concedendo A força Lhe dando Agora Uma força Nova Restaurando Restaurando A sua fé A sua confiança A sua confiança Gerir Gerir De se Debatendo Até mesmo Com decisões Que você Precisa Tomar É preciso Decidir Se por Deus De uma vez Por todas Para não Ficar se Debatendo como um peixe fora d'água fica se debatendo assim é um cristão fora de Deus do caminho de Deus fica se debatendo asfixiado com as situações, com os problemas com as dores da vida porque essa asfixia que os problemas causam só Deus pode libertar só a face de Cristo pode trazer serenidade pode nos trazer novamente o oxigênio para a nossa alma por isso eleve os seus braços e vai louvando o Senhor por todas as dificuldades os problemas, medos louve, louve angústias vitórias mas também as situações onde os projetos não deram certo louve também bendito seja o Senhor porque Tu és o Deus de amor e de bondade o Deus que nos ama profundamente e que nos liberta de toda asfixia causada causada pelo afastamento nós queremos Senhor procurar a sua face dia após dia de problema em problema de dores em dores de aflições em aflições é a sua face que procuramos é na sua face é na sua face que está a serenidade a paz que buscamos sim Senhor és Tu a nossa luz Tu és a nossa luz contigo jamais estaremos sozinhos não seremos jamais abandonados em nenhuma situação o Senhor está conosco bendito seja o Senhor Jesus fonte de misericórdia que jorra do templo Jesus o Filho da Rainha Jesus o rosto divino do homem Jesus o rosto humano diz faça a experiência com essa canção Jesus fonte de misericórdia que jorra do templo Jesus o Filho da Rainha Jesus o rosto divino do homem Jesus o rosto humano diz Senhor quando te vejo Senhor quando te vejo no sacramento da comunhão o rosto sereno de Deus sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir esfriando minha cabeça esquentando meu coração Senhor Senhor graças e louvores sejam dadas a todo momento quero te louvar na dor na alegria e no sofrimento e se meio a tribulação eu me esquecer de ti ilumina minhas trevas conto a luz Jesus fonte de misericórdia que jorra do templo Jesus o Filho da Rainha Jesus Jesus rosto divino do homem Jesus rosto humano de Deus e a palavra que saltava aos meus olhos enquanto a Salete dizia das dificuldades de retomar o caminho o tempo inteiro vinha os meus olhos voltavam-se para esta palavra és meu auxílio não me deixes não me abandones Deus meu Salvador esta é a certeza quando nós nos perdemos no caminho Ele é o nosso auxílio como retomaremos o Senhor é o meu auxílio acredite você não está sozinho Ele é o Salvador quem vai te salvar dos vales escuros da vida é o Senhor Ele é o seu auxílio Ele é o meu auxílio e a gente pode continuar rezando repetindo isto és o meu auxílio Senhor és o meu auxílio Senhor és a minha salvação és a minha salvação mesmo perdido o Senhor me encontra mesmo perdido o Senhor me encontra e neste momento eu sei que o Senhor está me encontrando mais uma vez eu sei que o Senhor está encontrando a minha alma eu sou um encontrado do Senhor face de misericórdia face de bondade face amorosa eu não me encontro com um Deus que vai me castigar mas eu me encontro com um Deus que me perdoa um Deus que me recoloca um Deus um Deus que me refaz obrigado Senhor obrigado Senhor obrigado ó Senhor é vossa face que procuro esse versículo é um convite a adoração é na Eucaristia que encontramos a face de Cristo o rosto de Cristo é na Eucaristia que encontramos esta face que nos fortalece que é nosso auxílio o Senhor convida muitas pessoas a adorar a Deus amém a buscar na adoração esta força nova muitas pessoas ainda sufocadas num sufoco até mesmo você diz eu estou num sufoco danado num sufoco financeiro pela falta de emprego eu estou sufocado pelas dificuldades no casamento estou vivendo um sufoco muito grande é essa palavra que vem ao meu coração para sair deste sufoco o salmista nos indica Senhor é vossa face que vos procuro talvez essa dívida leve anos para você saudar mas você precisa estar firme no Senhor para atravessar esse tempo esse tempo mal que vai acabar vai terminar o tempo mal e iniciar um novo tempo mas é preciso procurar a face do Senhor não querer passar sozinho nas tribulações e nos problemas a imagem que me vinha também era de pessoas que se jogavam no chão de sofrimentos você recebeu uma notícia que você chegou a se jogar no chão porque você não teve forças para ouvir aquela notícia e o Senhor está dizendo segura na minha mão levante-se segura na minha mão procure a minha face se você chegou no limite das suas forças é um grande sinal de que é hora de procurar a face do Senhor mais uma vez diga Senhor é vossa face que eu procuro Senhor é vossa face que eu procuro na tribulação é vossa face que procuro na tribulação é a vossa face que eu procuro no sofrimento é a vossa face que procuro na alegria e na tristeza é vossa face que procuro na alegria e na tristeza é a vossa face que eu procuro na saúde ou na doença é vossa face que eu procuro eu procuro eu procuro todo em todas as circunstâncias em todas as circunstâncias em todo e lugar em todo tempo e lugar é a vossa face que eu procuro é a vossa face que eu procuro e nesse momento também Jesus convida muitas pessoas que tem não a face de Cristo em sua parede na parede do seu quarto nos adesivos que você tem mas eu vi assim caveiras monstros imagens que não refletem a nossa fé cristã que até causa um pouco de medo um pouco de desarmonia quando você olha para esta imagem e o Senhor convida você a descartar e colocar lá a imagem de Jesus misericordioso no lugar a face de Cristo no lugar o coração de Jesus no lugar é uma verdadeira libertação que Jesus está realizando pela busca da sua face redentora libertando pessoas que estavam amarradas em falsas doutrinas carregando imagens que não são da fé católica e até mesmo estas imagens têm trazido pesadelos confusões e o Senhor está libertando a sua casa de toda contaminação o Senhor o Senhor o Senhor também me mostra imagens de pessoas você que olha a fotografia o tempo inteiro quase que idolatricamente diga Senhor é vossa face que procuro até mesmo nesta fotografia procure ver a face de Cristo nesta pessoa procure ver o rosto de Cristo mas não se prenda não se apegue não se deixe escravizar mas olhe para Deus Ele é o teu libertador Senhor quando te vejo no sacramento da comunhão sinta o céu sinta o céu se abrir e uma luz e uma luz a me atingir esfriando minha cabeça esquentando meu coração Senhor Senhor graças e louvores sejam dados a todo momento quero te louvar quero te louvar na dor na alegria e no sofrimento e se em meio a tripulação eu me esquecer de ti ilumina minhas trevas com tua luz Jesus fonte de misericórdia que jorra do templo Jesus o filho da rainha Jesus rosto divino do homem Jesus rosto humano de Deus Jesus Jesus fonte de misericórdia que jorra do templo Jesus o filho da rainha Jesus rosto divino do homem Jesus rosto humano de Deus e é na eucaristia na adoração como estamos cantando e como o Senhor está deixando muito claro nós precisamos tomar posse disso o Senhor está sendo muito claro é na adoração que nós vamos retomar o caminho é na adoração é diante da eucaristia a eucaristia de novo é pra você o centro da sua história pra você se tornar uma pessoa melhorada é em Jesus eucarístico aonde que está o recomeço na adoração aonde que você vai ter a sua vida refeita é na adoração busque o sacrário da sua da igreja perto da sua casa da sua paróquia e se põe em atitude de adoração busque os horários em que o Santíssimo está exposto é lógico tudo dentro da sua possibilidade dentro do ritmo da sua vida mas volte a eucaristia a adoração é ali que você vai ser alcançado de forma toda especial pela face bondosa e misericórdia e misericordiosa do Senhor aquilo que você precisa pra você se refazer em Deus é a adoração que graça Senhor saber que o meu coração vai se tornar de novo um coração adorador que alegria que alegria saber que é pela eucaristia que a minha vida será refeita se organiza esse programa amém eu quero cumprir se esvairam vá estar diante de Jesus na eucaristia comungar se você puder mas adorar a Jesus ele quer devolver todas as vitaminas espirituais que você precisa que o mundo roubou que as situações usurparam de você não tenha medo lá você vai encontrar todos os nutrientes espirituais que você precisa para você estar de pé o inimigo as situações queriam colocar você no chão prostrado mas o Senhor está dando agora a receita para você e a receita é buscar Jesus na eucaristia onde está Jesus presente com o seu corpo o seu sangue sua alma e a sua divindade para alimentar você e colocar novamente você de pé obrigado Senhor mais uma vez é pela adoração que toda asfixia causada pelos problemas pelas dores pelas dificuldades cai por terra obrigado Senhor todo mal cai por terra quando adoramos a Deus as forças inimigas as fortalezas inimigas batem em retirada quando adoramos a Deus o demônio não aguenta uma alma adoradora por isso adore o Senhor adore agora vai dizendo Senhor nós te adoramos Senhor eu quero te adorar todo o meu ser a minha vida a minha mente tudo o que existe em mim é para te adorar Jesus eu nasci para te adorar eu existo para te adorar a minha família existe para te adorar o meu matrimônio é para te adorar o meu trabalho é para te adorar tudo o que faço tudo o que tenho é para te adorar é para o louvor e a adoração do teu nome da tua face bendito seja Deus de amor e Deus de bondade nós exaltamos o teu santo nome exaltamos a tua presença em nossas vidas porque fomos feitos para isso para te adorar para te dar graças adorarei aquele que é que foi e será o Deus da minha vida exaltarei ao Deus que me ama amou e amará aonde quer que eu vá cantarei glória pois nem mereço conhecer-te assim mas não duvido és tudo para mim adorarei adorarei aquele que é que foi e será o Deus da minha vida exaltarei 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 ao Deus que me ama amou e amará aonde quer que eu vá cantarei glórias pois nem mereço conhecer-te conhecer-te assim mas não duvido és tudo para mim você que no momento você que no momento de revolta e até no momento de perda do sentido da sua vida talvez você tenha dito assim meu Deus para que que eu nasci e a resposta é para me adorar qual é a resposta para você que muitas vezes diz meu Deus para que que eu vim a esse mundo para que que eu vivo para que que eu ainda estou aqui para que que eu nasci você nasceu para adorar a Deus essa é a finalidade primeira da sua vida você não nasceu primeiro para trabalhar você não nasceu primeiro para cuidar da sua família você não nasceu primeiro para casar ou fazer qualquer outra coisa mas você nasceu primeiro para adorar se você não fizesse nada na sua vida e não pudesse fazer nada porque talvez impossibilitado fisicamente não sei mas adorasse você já estaria fazendo tudo o que Deus quer tudo tudo se resume nisso adorar a finalidade da evangelização é levar o povo a adoração conhecendo a palavra tendo uma experiência com Deus ele o adore é essa finalidade da sua vida pare de dizer que a sua vida não tem mais sentido pare de dizer que você não tem mais motivo para viver você tem sim adorar a Deus Senhor eu nasci para te adorar é o nosso egoísmo que muitas vezes nos diz para que que eu vivo para que que eu nasci sou um acidente de percurso sou um acidente de percurso não é não é não é você foi criado para o louvor e para adorar a Deus tem algo tão digno e tão melhor para fazer na vida não tem não existe não existe adore ao Senhor adore o Senhor está com saudade de você o Senhor quer novamente ver a sua face ele sente saudade quando nós amamos alguém nós queremos esse alguém perto de nós o Senhor não está acusando você por tantas situações que fizeram com que você se afastasse dele mas hoje ele está dizendo retoma vem estar comigo você lembra da figura do pai das misericórdia que abre os braços para acolher é assim que Jesus está no sacrário esperando você de braços abertos não importa o que você fez não importa o seu pecado o Senhor não te ama por causa do seu pecado não vai te deixar de amar você por causa do seu pecado ele ama você também com o seu pecado ele te acolhe volte-se para Deus volte para Deus para adorá-lo a finalidade da sua vida da nossa vida é adorar a Deus amém amém pare mais uma vez eu lhe digo pare de dizer que você não vale nada que você é um inútil que a sua vida não tem sentido porque quando dizemos isso dizemos muitas vezes na ignorância mas agora você não está mais na ignorância você já sabe que a finalidade da sua vida é adorar a Deus então pare de pecar com as palavras dizendo que você não vale nada que você é um inútil que a sua vida não tem finalidade não tem sim é que porque muitas vezes queremos fazer tudo diferente nos frustramos porque o que de verdade nos realiza é viver para Deus é adorar viver para Deus adorar é viver para Deus eu vivo para Deus padre Rodrigo e o senhor eu vivo para Deus Salete e faz tão bem né e como nos faz bem até mesmo testemunhal né um testemunho nosso olha temos problemas dificuldades temos muitos muitos né sofrimentos e tribulações é o que não nos faltam mas olha a alegria porque nós passamos pela prova cantando louvores dando louvores e rendendo adoração ao nosso Deus é eu digo lá na minha paróquia em Taubaté que a diferença é quando nós temos Jesus é exatamente esta nós nós sabemos que é só circunstancial vai passar tudo passa nós não vamos ser consumidos os problemas passam e nós permanecemos dos problemas nós saímos de duas maneiras ou nós saímos revoltados ou nós saímos melhores é verdade então que queiramos sair melhores das dificuldades e Jesus nos ajuda ele é o nosso auxílio isso mesmo queremos fazer um comunicado importante você que assiste a TV Canção Nova pela Parabólica fique atento porque a partir de julho o sinal analógico será desligado na Parabólica e você receberá o novo sinal digital com melhor qualidade de som e imagem então você sintonize o sinal digital e continue a receber o nosso conteúdo de evangelização se você não possui o receptor digital em HD você entra em contato com assistência técnica na sua cidade para adquirir o seu receptor digital com a tecnologia própria para que para você que já possui o receptor siga os passos que nós vamos indicar aqui no nosso site então dados para a sintonia do sinal digital da Canção Nova no satélite Star One C2 então se você quiser mais informações 3186 2600 é o nosso telefone mas fique atento entregamos os pedidos de oração da Palmeira que mandou aqui o Newton Oliveira também agradece a oportunidade e abençoa Mariana pelos seus 11 anos a Sônia pede oração para toda sua família lá em Belo Horizonte um grande abraço para ela para Dona Nair lá em Belo Horizonte queremos entregar o nosso projeto da EMI Almas alcançamos 23% nesse mês de junho não é? faltam 77% então já colocamos em oração todos esses pedidos a sua intenção os pedidos da rede sociais que entraram também entregamos ao Pai das misericórdias Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém você pode ajudar a canção nova sendo um sócio não é padre? sim ligando aqui 3 1-8-6-26-0-0 e aí você já se ainda não é um colaborador você diz o seu sim a evangelização no dia de hoje agora no amor vencerá isso mesmo você pode levar o seu boleto bancário ao banco a casa lotérica ser um sócio pelo débito automático para que a gente chegue ao 100% e continue levando o amor vencerá sorrindo para a vida e toda a nossa programação até você você ajuda a canção nova também adquirindo os nossos produtos instrumentos de evangelização no nosso davi não é tânia e hoje o livro da rogerinha moreira missionária da canção nova o livro aquele que fala contigo e ela fala que através da experiência de vida das experiências dela no relacionamento com deus 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 de Maringá 18 e 19 de junho eu e o sapo estaremos aí em Maringá com a renovação carismática católica vamos receber a benção de deus vamos sim a benção do senhor que alcança você pelo sistema canção nova de comunicação você que está aqui produzindo no nosso coração esse desejo de deus sinta saudades do senhor e volte junto dele diante da eucaristia é o nosso lugar é o lugar de todos nós aos pés do senhor diante da face misericordiosa de jesus o senhor esteja convosco ele está no meio de nós pela intercessão de santa faustina covalsca apóstola e secretária da divina misericórdia desça sobre vós vossas casas vossas famílias a benção do deus todo poderoso o nosso deus que é pai filho e espírito santo amém